Agora há pouquinho, uma viatura do SEAT esteve no terminal urbano aqui de Londrina, onde um idoso ficou ferido depois de cair da escada rolante. A vítima foi atendida pelo SEAT depois de se desequilibrar no topo da escada rolante do terminal central e rolar por cerca de 4 metros. O homem de 32 anos estava de muleta e com um gesso na perna direita por conta de uma fratura após sofrer outra queda dias atrás. Entrou uma ligação lá no 93 que tinha caído da escada rolante, que ele já usa uma mureta devido a uma fratura anterior que ele tem nessa perna dele. Para fazer uma avaliação, ele só queixa mesmo de dores nessa mesma perna que está engessada. A gente vai encaminhar ele para a UPA do Sabará para fazer um exame mais detalhado. Sinais clínicos dessa vítima, está tranquilo? Como é que ela está? Então, os sinais clínicos dele tudo estáveis, a pressão arterial, tudo, pulsação, tudo estável. Mas mesmo ele queixa, mesmo é da dor nessa perna em que ele já está engessada. Ele foi pegar a escada rolante ali com a muleta, o ideal é utilizar o elevador, uma vez que o terminal ele dispõe desse tipo de sistema, né? É, no caso dele o elevador seria o viável, né? Para a escada rolante, ele com a muleta seria muito difícil. Está tranquilo, né? Só uma pequena correção aí, né? Eu falei que era o idoso, não é idoso não, um senhor de 32 anos de idade que acabou se envolvendo, então, sofrendo essa queda. Mas estava bem, estava tranquilo, felizmente.